Olá, você que me acompanha nas redes sociais, agora é oficial, acabaram de me comunicar de que eu devo me afastar do PTD, porque eles vão dar o PTD pro senador Roberto Rocha. Fico triste, mas compreendo, na política brasileira é assim, foi, sempre vai ser, eles sempre trocam o pequeno pelo grande, isso é natural, é natural. Mas assim, fico triste, porque também estive com o senador outro dia, não esperava isso dele de forma alguma, podia ter dito, ó Laésio, preciso do PTD, e eu tinha saído o senador, não precisava daquele jogo de cena não. Mas tranquilo, eu entendo o senhor, boa sorte, convido meus homens e mulheres, aqueles que acompanham, que acreditam no Laésio Confinho, pra seguirmos juntos pra outro partido. Nós, nos tiraram o partido, mas não nos tiraram o ânimo, nos tiraram o partido, mas nos deram muita, muita força pra continuar lutando por um aranhão melhor. E olha, amanhã eu terei um partido, depois de amanhã serei candidato, e muito em breve eu serei governador desse estado.